Olá, sou o professor Antônio Moraes, professor de produção de texto 2. Muito bom rever vocês. Espero que a disciplina venha despertando de forma natural o seu interesse por eventos comunicativos na língua portuguesa. Como dito na videoaula anterior, a disciplina tem o objetivo de aprimorar a leitura e a produção escrita de textos da esfera acadêmica, habilitando o acadêmico a reconhecer características essenciais do ensaio, do artigo e do relatório. Na primeira semana, discutimos questões de leitura, interpretação e produção de gêneros textuais. Naquele momento, foi discutido que, para nos comunicarmos, utilizamos gêneros textuais orais ou escritos, através dos quais transmitimos ideias e sentimentos. Discutimos também que, para utilizarmos esses gêneros de forma adequada, é necessário que tenhamos conhecimento das diversas características que os compõem. Falamos, então, sobre relações de sentido, intertextualidade, paráfrase e ortografia. A questão textual será aprofundada nesta unidade da disciplina, intitulada Gêneros Textuais do Mundo Acadêmico. Trabalharemos questões de produção de gêneros textuais acadêmicos. Trataremos, então, do ensaio, suas características, linguagem e estrutura, do relatório, suas características, linguagem e estrutura e, por fim, do artigo e também sua linguagem, características e estrutura. Bem, agora vamos estudar. Essa é a nossa última unidade da disciplina de produção de texto 2. Até o próximo encontro na plataforma Moodle e bom curso! Música